Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É, gente, tem gente que vai achar que eu sou maluco, né? Porque depois da derrota pro Bragantino eu tava aqui desanimado, falando que a temporada tinha acabado, falando que as coisas tinham ido por água abaixo. E acho que misturar esse lado jornalístico, esse lado torcedor, tem muito disso. Mas eu acho que tem muito a ver também em relação à perspectiva que o Atlético dava naquele momento e a perspectiva de evolução que a gente tem agora, né? Os olhares que a gente tinha com o Atlético naquele cenário eram olhares completamente diferentes do que o olhar atual que a gente tem em relação a essa equipe, o olhar atual que a gente tem em relação... A forma que o Atlético entra no jogo pra competir é as soluções ofensivas, a sustentação defensiva e acho que cedo pra gente se empolgar, mas ao mesmo tempo é animador, é relevante, relevante, é grande a gente olhar esse cenário como um todo e acreditar que a gente ainda tem alguma vida no Campeonato Brasileiro. Obviamente o título ficou muito difícil, né? E talvez o título tenha sido um sonho de verão desde o início. Hoje são 12 pontos que diferenciam o Atlético pra Flamengo e Botafogo. E óbvio, a gente consegue pensar aonde esses 12 pontos foram perdidos, ou pelo menos a metade deles, né? Naqueles empates no final, o Atlético, se não tivesse tomado aqueles empates no final, Flamengo e Botafogo teriam um ponto a menos e o Atlético teria pelo menos mais 4 pontos, aí mais 2 pontos do empate contra o Corinthians, seria 34. A gente estaria falando de uma distância muito menor, mas esses pontos já se foram. Agora é o Atlético tentar se estabilizar numa briga, que é uma briga pensando em classificação pré-libertadores, pré-libertadores, enfim. E na última rodada foi muito importante a vitória do Atlético contra o Cuiabá, porque, se eu não me engano, Bahia perdeu, São Paulo, se eu não me engano, tropeçou também, empatou, enfim. O Atlético deu uma reaproximada desse primeiro pelotão do campeonato, tanto o Atlético quanto o Galo. Só que essa rodada acaba sendo, talvez, a rodada mais importante para o Atlético no cenário de campeonato brasileiro. Por quê? Porque é uma rodada que pode fazer a gente encostar de vez nesse primeiro pelotão, encostar de vez em São Paulo e Bahia, porque tem jogos muito favoráveis para a gente. Como, por exemplo, Atlético-Vernense e Botafogo ainda acho que é uma situação diferente, é outra briga, mas a gente tem Criciúma e Atlético-Mineiro. Jogo chato para o Galo. É importante a gente ter o Galo pontuando menos. São Paulo e Flamengo, confronto direto, que importa a liderança para o Flamengo, e que para o São Paulo, assim, se o São Paulo não pontua, o que eu acho que é provável, levando em considerar essa diferença das duas equipes, cara, a gente ganhando, a gente fica um ponto do São Paulo. Aí amanhã no Maracanã, Fluminense-Bahia, que também é um jogo muito importante para o Fluminense na parte de baixo da tabela. Fluminense querendo escapar, Fluminense concentrando todas as forças no campeonato brasileiro. Aí você tem Atlético e Grêmio, que é um jogo possível de vitória, muito possível de vitória, e você ainda tem Cruzeiro e Fortaleza, que é mais um jogo de confronto direto da parte de cima da tabela. Então é uma rodada para Cruzeiro perder ponto, é uma rodada para Fortaleza perder ponto, é uma rodada para São Paulo perder ponto, Bahia perder ponto, e é uma rodada para a gente pontuar da melhor maneira possível. Se a gente consegue entregar esse cenário, é um Atlético com dois pontos da parte de cima da tabela, três, quatro pontos do G4, e a gente volta para o campeonato. A gente teve tropeços em sequência que afastaram a gente desse grupo que a gente quer estar, mas a gente volta para o campeonato e a gente volta para o campeonato no momento positivo da equipe. Eu não acho que a gente só volte para o campeonato por questão de tabela, porque a gente já foi até líder da competição. E só por questão de tabela não sustentam o time na parte de cima. Mas é o que eu volto a dizer, o prognóstico que a gente tem do Atlético, as certezas que a gente tem do Atlético, ou pelo menos os indícios que a gente tem do Atlético, é de um Atlético muito mais competitivo. De um Atlético que pode até poupar, de um Atlético que em algum momento pode até priorizar as Copas, mas um Atlético que tem um corpo coletivo mais capaz de competir no campeonato brasileiro, como foi no jogo contra o Cuiabá. No jogo contra o Cuiabá, a atuação importante do João Cruz, que é reserva, gol do Julimar, que é reserva, gol do Diório, que é reserva, gol com participação do Leandro Adói, que é reserva, Nicão entrando bem. Então o Atlético volta a ter uma perspectiva de a gente tem um elenco que pode ser usufruído no sentido de a gente conseguir fazer com que esse elenco nos ajude nessa briga do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Grêmio, se o Atlético quiser priorizar o confronto contra o Bragantino na Copa do Brasil, eu acho super justo. A gente pode montar um time só com jogadores reservas. O Gamarra pode jogar tranquilamente. Fernando e Godói, acho que são laterais que podem jogar tranquilamente. O Filipinho em algum momento vai ter que voltar no meio. João Cruz pode jogar tranquilamente. O Nicão pode jogar tranquilamente. Julimar, Diório. A gente tem uma base ali que a gente não precisa poupar todo mundo. A gente tem pelo menos seis, sete reservas que dão uma sustentação muito grande pra gente conseguir competir no Campeonato Brasileiro. Isso se a gente resolver poupar. Mas se a gente for com o time titular, a gente vai com o time titular no melhor momento da temporada, contra um time embaixo, contra um time que é muito frágil fora de casa, e contra um time que a gente sabe que acaba cedendo muitos espaços. Então não vai ser aquela marcação em cima que nem o Bragantino fez. Vai ser um Grêmio cedendo espaço e o Atlético no jogo coletivo que vem vivendo. E acho que, cara, é até importante nesse momento de crescimento do Atlético que o Atlético tenha campo como um todo. É até importante nesse momento de crescimento do Atlético que o Atlético consiga ter vitórias relevantes usando até mesmo o time titular, pensando no seguinte aspecto. Vai dar moral. Vai dar moral. Vai dar moral com o torcedor, vai dar moral entre os jogadores. E acho que é muito importante a moral na construção desse novo Atlético. Acho importante a moral na construção de um clube que quer se estabelecer. Tanto nas Copas, quanto no Campeonato Brasileiro. E aquilo. Acho que o Atlético coletivamente mais forte, acho que o Atlético competindo de maneira mais sólida, ele naturalmente está mais perto da vitória. Volto a dizer, hoje eu vejo um Atlético defendendo de forma mais sincronizada, e eu acho isso fundamental. Os jogadores, a linha defensiva age mais em conjunto. E, por exemplo, entra um Gamarra, consegue entrar bem no sistema defensivo. Você tem uma leitura, pô, eu preciso de um Gamarra para defender mais profundidade. Você tem uma leitura, eu preciso de um Madson para ganhar mais duelos. Então você tem também uma leitura defensiva muito boa. E ofensivamente não precisa nem falar. Um Atlético de muito mais soluções, um Atlético de muito mais conexões, um Atlético que se encontra muito mais fácil. Então é essa perspectiva que faz a gente olhar para o jogo contra o Grêmio e entender que é uma vitória super possível. Pode até vir um tropeço. Os tropeços com o Varine, eles vão acontecer. Mas, volto a dizer, com o jogo que o Atlético está jogando, ele está muito mais perto das vitórias do que dos empates no último minuto ou das derrotas que afastaram o Atlético da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu entraria para esse jogo contra o Grêmio como uma verdadeira final. Uma final para botar a gente lá em cima de novo, uma final para reaproximar a gente dos nossos objetivos de novo. O Campeonato Brasileiro não precisa ser um lugar ingrato para o Atlético. O Campeonato Brasileiro não precisa ser um lugar de resultados ruins com a justificativa que a gente vai para as Copas. A gente pode jogar bem nas Copas, a gente pode jogar bem no Campeonato Brasileiro. só depende de uma boa leitura de elenco para saber quem pode jogar em cada competição sem desgastar muito e principalmente que essa ideia de jogo seja no máximo desenvolvida, a melhor desenvolvida possível. Então, para cima do Grêmio, é muito importante a construção desse resultado para voltar a olhar para onde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro G6, G4. O Campeonato Brasileiro não acabou para o Atlético. Isso está muito claro. Muito claro.